e fala quem fala, eu vou trazer mais um vídeo aqui para vocês de fluidescape e galera eu estou aqui no roblox no mapa fluidescape, galera é um jogo de escape de alagamento, eu tenho que ser rapado de alagamento, galera tem parkour e a gente tem que clicar botões azuis para abrir plataformas e os verdes para o verde para o azul para plataformas e o verde para a porta porque a porta está trancada, galera é esse o objetivo do jogo, a gente tem que clicar botões e fugir então ok, né galera eu vou deixar aqui o microfone, ok, vai meu deus, que dificuldade que dificuldade meu deus, vai se não fica quieto, não é aí, vai só fica não, galera, eu vou morrer não vai ter como ok, galera eu acho que eu consegui dar uma ajeiteada aqui é, eu fui tentar ajeitear e morri galera, eu morri aqui, né estou tentando segurar esse microfone aqui, não está dando será que vocês estão escutando? eu não sei, né galera bora no modo fácil, galera, que é o difícil no fácil, vamos no fácil vocês vão ver aqui a pessoa que está jogando aqui é ninguém acabou de morrer bora entra alguém aqui, galera bora, bora, bora vai, entra, 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 entra bora, bora, bora meu deus, que dificuldade vai, vai, fica aí, fica aí tem que escutar, eu acho e galera, eu acho que eu vou ter que ficar assim não, 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 melhor assim melhor assim, galera, eu acho que vocês estão escutando assim mesmo não, pra que tanto arrudeio bora, bora, bora bora, bora vai, vai vai, vai não galera, não eu morri e desculpa galera, esse vídeo ficar um pouco curto porque eu não estou tendo tempo pra gravar, ok então, já vai escrevendo, vai deixando o like aí aperta no sininho para receber todas as notificações de vídeos então, bora continuar aqui, né vamos entrar, não faço que está já liberado aqui, 8 segundos pra entrar entra entra, pronto 4, 3, 2, 1 0 entrando bora, bora, bora foge, foge, foge foi nesse daqui que eu perdi, galera vai vai só foge não estou conseguindo ver nada porque tem muita gente não, eu vou morrer por causa fazer, mano, tem muita gente eu não estava conseguindo enxergar mas essa menina ali não morre imagine eu pronto clica lá galera no botãozão para criar mais plataforma escape imediatamente imediatamente ok, a água já está subindo eu tenho que escapar mesmo obrigado aí pro avião placa bora, bora, bora bora, bora foge quase, galera bora, 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 bora ok pula aqui entra, entra pronto, pronto, pronto pronto pronto, galera já fugimos aqui, né tão estranho ok vai clica aqui ele já vai subir lá galera que tem um botão lá em cima clica aqui tem um botão lá em cima pelo que eu saiba só tem duas pessoas eu e ele, galera será que a gente foge ó, clico ali agora a gente tem que vir pra cá pra essa escada e fugir, galera bora, bora bora bora, galera bora, galera bora, galera fode, fode, fode tava escrevendo eu vou deixando o like ae bora, bora, bora tava escrevendo eu vou deixando o like ativa o sininho pra receber todas as notificações do vídeo eu tô até avisando novamente pra você não esquecer ok meu braço tá doendo o braço tá doendo de tanto clicar vai não eu vou morrer vai tem que ser rápido, galera vou clicar nesse botão aqui vai eu volto pra lá eu subo aqui tem o botão pra lá aí ele já vai clicar não, não me leva junto ele tá me levando junto, galera vai, clica lá clica pula ah não, velho é sério é sério isso aquele não 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 ok daqui a pouco eu desisto da minha vida bora até estreia a câmera pronto panda oficial panda 3 oficial ok você que tá falando que ele é oficial eu nem conheço esse panda 3 panda oficial na verdade ok galera tô ouvindo um leve tom de tem alguém aqui não não vai morrer vai morrer morreu galera só pra terminar esse vídeo com chave de ouro aqui vamos entrar no modo difícil aí bora 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 galera começa aqui né entra alguém aqui por favor ok galera galera o gravador que eu estava usando não estava funcionando direito então eu troquei de gravador ok eu acho que eu não vou conseguir escapar sozinho galera é muita amizagem que uma pessoa tem para deixar um amigo não 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 vai ter que ligar aqui e agora fugir agora é desculpa galera se o vídeo ficou muito curto ok eu não tô tendo tempo pra gravar né então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixa o like se inscreve ativa o sininho e tchau